Eu levo essa canção de amor no santo pra você lembrar de mim Se o coração lembrar de mim Na confusão do dia a dia, no sufoco de uma dúvida Não tô de qualquer coisa É só tocar essa balada de swing Na balada eu quero asas pro amor Eu vou dizendo na sequência bem clichê Eu preciso de você Eu preciso de você